A diretora administrativa do Hospital Universitário Pequeno Anjo apresentou a estrutura e os atendimentos. A reunião foi realizada no plenarinho da Câmara e contou com a participação de vereadores da região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, a ANFRE. O Hospital Universitário Univali hoje, então chamado Hospital Pequeno Anjo, ele atende crianças de toda a região da ANFRE. São basicamente 11 municípios que usufruem de unidade de terapia intensiva, pronto-socorro 24 horas e unidade de internação e centro cirúrgico para as cirurgias de urgência e emergência e cirurgias eletivas. A reunião foi organizada pelo vereador Marcelo Werner, do PCdoB, em busca de apoio financeiro para o hospital infantil. Em razão de ter conhecido bastante a estrutura do Hospital Pequeno Anjo e percebendo que realmente precisa de muito investimento. O Hospital Pequeno Anjo atende toda a ANFRE, todas as crianças de alguma forma se utilizam desse hospital e é preciso que não só Itajaí fique com essa conta, que nós possamos, que os outros municípios também contribuam e principalmente que através de um colegiado, de um grupo de vereadores que possamos tirar nessa tarde, possamos cobrar do governo do estado e do governo federal mais investimentos no Hospital Pequeno Anjo. Somente entre janeiro e junho de 2017, o déficit do Hospital Pequeno Anjo foi de quase 3 milhões de reais. Com a apresentação para os vereadores, a diretora espera conseguir mais apoio financeiro na região da ANFRE. O Hospital Universitário Univale é mantido pela Fundação Univale e hoje o único município que aporta recursos ao hospital é o município de Itajaí e que é o município que mais utiliza os serviços do Hospital Pequeno Anjo. Nenhum outro município atualmente está ajudando. Nós tivemos movimentos anteriores, onde alguns secretários, câmara de vereadores se mobilizaram e ajudaram por poucos meses o hospital, o que foi extremamente importante. Razão pela qual nós estamos novamente reiniciando essa conversa, mostrando essa necessidade que o Pequeno Anjo tem de receber a ajuda desses municípios que acabam utilizando os serviços do hospital. Música Música Música